Eu encontrei um dia Com oitenta cavalos De sua própria fazenda Ele trazia um brasão no peito E o lema tradição Família e seus direitos E ele falava, falava, falava em vários idiomas De amor, apatria e mais outros sintomas Talvez você não saiba, ouve-se como eu vim Existe um cavaleiro pra cada brasileiro Pro bem do patroquim Eu encontrei um dia um cavaleiro andante Um senhor elegante Nesta cidade grande Ele montava um corcel sedenta Com oitenta cavalos De sua própria fazenda Ele trazia um brasão no peito E o lema tradição Família e seus direitos Que ele falava, falava, falava em vários idiomas De amor, apatria e mais outros sintomas Talvez você não saiba, ouve-se como eu vim Que existe um cavaleiro Pra cada brasileiro Pro bem do patroquim Talvez você não saiba, ouve-se como eu vim Que existe um cavaleiro Pra cada brasileiro Pro bem do patroquim Pela bela Talvez você não saiba, ouve-se como eu vim Talvez você não saiba Talvez, e eu vim Talvez, ouve-se como eu vim Talvez, 목erve, se diz